O tempo sabe dela muito bem Por ela é que o inferno pede entrada, está chegando O bom se despede, vai também A porta tem segredo, a sete chaves Só o tempo sabe dela muito bem Por ela é que o ser pede entrada A vida se despede, vai também A porta é um ponto de partida E se torna de chegada pra quem vem A porta do amor escancarada A espera de quem vai servir o bem Mas quando o sol se esconde no horizonte Fica minha gente a bater sem ter ninguém Fica minha gente a bater sem ter ninguém A porta é uma faca de dois gumes Nos leva e fica a esperar também Mas tem portas que a tristeza rouba a chave Mas sabe que a alegria logo vem Não importa que a tristeza rouba a chave Mas sabe que a alegria logo vem A porta do amor escancarada A espera de quem vai servir o bem Mas quando o sol se esconde no horizonte Fica minha gente a bater sem ter ninguém Fica minha gente a bater sem ter ninguém Eu espero que a gente seja sempre essa...